Canal Bozo dos Fluxo, assustando a concorrência! É, é, me coisou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho É o Marinho, sem cabos sacudindo a cor toda É, me coisou e endureceu e a novinha ficou louca Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra Porri, porra da filha da puta E porri, porra, porri, porra, porri, porra da filha da puta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta É na porceta que ela gosta, é na porceta que ela gosta E aí DJ2 E aí ÉMan ÉR Pois é, endureceu e a novinha Ficou louca Quando vi o tamanho Bede boca É uma linha Fazho que na Aucha Pede boca Acima da cama, no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porRim, 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 porRim Na filha da PUTA e oh recomm Não ri! Ela proceta que ela gosta é no zuz em que ela pede que porRim Porra, 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 por Obrigado.